O Nego tá pegado na feira do dia 17 e mudou de curral foi Nego? Mudou de curral e agora graças a Deus o prefeito vai fazer o curral, nós temos que agradecer a ele que graças a Deus coisa que nós esperávamos muito tempo vai sair. Meu amigo Wanda aqui também que tá dando uma força pra o curralar, sair, é pré-candidato se Deus quiser e nós vamos fazer lá um curral e uma corrida de prato que eu tô sabendo, uma pista de prato. Já vai ter até uma festa pra trás. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês a primeira vez, acho que deve ser TV ou rede de gado, alguma reportagem mas é muito interessante o que ele tá falando porque aqui é um lugar provisório e assim nós temos uma vila em cruz nós temos o Bola que é um distrito que tem um curral de gado e a sede nossa infelizmente existe um curral provisório mas o prefeito já autorizou, nós estamos analisando o lugar e se Deus quiser breve breve pretendemos fazer o curral de gado e uma pista de corrida pra todos os vaqueiros de panelas e da região. Tenha um bom dia, um abraço e tudo de bom pra vocês. E quem vai ganhar são os comerciantes e a população, né? Os comerciantes, é. E também falando sobre a festa de São Lásio também que vai ter duas mortes. Uma no torneio de prado, né? E uma no torneio de jirico, festa de jirico vai ter lá. Vai ser quando essa festa? Dia 24, né? Dia 24. É dia da fogueira, né padrão? Dia 24. Dia 8. Uma grande festa de São Lásio. Também queremos convidar todo mundo que gosta de cavalo, que gosta de participar desses eventos. Está convidado em nome da prefeitura de panelas. E vamos fazer um grande evento lá. se Deus quiser mais uma vez para o nosso povo. Vai ser uma festa boa, né, nego? Vai ser uma festa e vai ser um negócio origem. E o nego vai estar lá? Vamos lá. Eu estou na corrida de prado, que eu gosto de postar em corrida de prado. Vai botar pegado, né, nego? É, na corrida de prado não é botar pegado. Aqui, nego, eu não tornei pegado, não ganhei um torneio aqui. Pô, ainda tu já é campeão, hein? É, o carro ali tu que ganhou, né? Ali tu e meu irmão. O cavalo é destado? Destado. Tem um carlinho lazão pra correr aí, vamos levar pra lá. Não dá pra vender o cavalo, não, nego? Não, o tio é pra... Tá ajeitando pra correr. Nem vende nem troca. Não. Vamos falar da vaca que essa sim tá pra vender, né, nego? Tá vendendo, essa vaquinha é um preço só, é cinco mil. Cinco mil conto. É, cinco litinhos de leite, mansinha, pra o cara piar agora, passar, pegar nos peitos, quatro peitos sadio, com bezerrinho macho. E o bezerro é graúdo, gente. Não, o bezerro não é graúdo. Olha, o bezerro tá lá do outro lado. Tá escondido ali, nego, olha lá. Aqui o bezerrinho. Um bezerro bonito, hein? Ele quer sair na filmagem, né? Ele tá tímido, né? Tá tímido, tá com medo, tá querendo... Mas é um bezerrinho saudável, bezerro bom. Bezerrinho bom. A vaca de quantas crias, nego? Primeira cria, anuvia. É, anuvia, né? É, anuvia, é. Ela chega a produzir um leitinho ou só pra cria, nego? Tem quatro, cinco litinhos. Se der uma raçãozinha, cinco litinhos. Sem dar nada, eu garanto quatro. Ainda molha o cuscuz. Molha o cuscuz. E coloca um leitinho na massa da pamunha. E apoio, na hora. É desse jeito, né? Na hora, na hora. E no curral aqui, o gato tá olhido, ó. Olha aqui, rapaz. É, deixa eu girar aqui, gente. O nego tá no curral do seu genival. Seu genival emprestou o curral, né, nego? É, hoje eu peguei o curral do genival emprestado. O meu é só madeira de 5 pilha forte demais, né? Ali é até um perigo. Olha aqui, pessoal. É, e o nego hoje trouxe gado de luxo, hein? Trouxe. Tem meloro aí. Seus mil conto de meloro. Pareadozinho, mansinho. Ajunta. É uma juntazinha. Mas não é mansa de carro, não. Só é mansa, assim, de cabresto. Agora tá bonito, hein, nego? Tá bonito. Tem um bezerro grande aqui pro 2,800, ó. 2,800 esse bezerro. Pro 2,700 sai. Garrota, né, nego? É, 2,800 esse lavrado. Pro 2,700 sai também. Uma vaquinha parida sai pro 3 mil hoje. 3 mil conto, nego? Sai pro 3 mil. Uma vaquinha parida com 6 meses, já. Dando 7 mil de leite, dando parida. 2,800 também sai pro 2,700. E esse lavradozinho hoje pro 2,500. Até pro 2,400 sai. Hoje o nego botou pegado. Botei, botei torano hoje. Ficou mais 2 pra sair. Ó, quem quiser comprar pode procurar o nego. Pode procurar o nego do gado em panelas. Tem uma ajeitada, né, nego? Tem muito choro ainda. Choro, preço, prazo e paciência. Dinheiro não. Agora amostramento nós temos muito. Quem tem amostramento é o nego. E o nego disse que tá liso, tá doido pra gastar na foguíria de São João. Com certeza, eu tô com quatro namoradas e elas, com certeza, nada, nada, elas querem cada cá um, duas roupas diferentes. Ah, rapaz, e roupa tá cara, hein, nego? E pior que tá cara, e é tudo de marca, só compra de folha de marca. Se for, não é negócio de sulanca, não. E só mantém mulher quem pode, viu? Mantém quem pode, é. E uma já deu uma bisera semana passada a ela, uma bisera a ela. Olha aí, rapaz, tá vendo aí, Nazarena Almeida. O nego, é por isso que as mulheres correm atrás, né, nego? Tem que gastar, se não gastar, não vai, não. Até bisnovo, rapaz. Meu querido Júlio Fred, é muita chuva, hoje a chuva pegou, né, nego? Chuva, graças a Deus, tá chovendo, tá bom. Tá uma riqueza. Tá uma riqueza, graças a Deus, passei lá na minha lavoura, que esse ano eu tô trabalhador. Nunca plantei, esse ano eu plantei, tá uma coisa linda, maravilha, tá? Pô, vai ter milho pra comer no São João, nego? Milho e milho, feijão verde. Lá tem milho, feijão verde, quiabo, coentro, eu plantei de tudo esse ano. Melancia, machista, tem tudo. E aí, o roçado tá cheio. Cheio de tudo, graças a Deus. Pela tampa. Cheio pela tampa. Olha aí, Darlan. É, vai ter milho pra fogueira de São João. E o Moisés Cardoso disse, mas o nego é trabalhador. Tem que ser trabalhador, né, nego? Tem que trabalhar, tem que trabalhar. Esse ano tem que trabalhar. E pra segurar quatro mulheres, se eu acabar não trabalhar, nunca segura, não. Acaba trabalhar de dia e noite. Trabalhar dia e noite. Olha aí, isso aí é um recado pra quem quer namorar, né? É, quem quiser muita mulher tem que gastar. Tem o preço. E tem uma que já tá pedindo aí um cavalo selado pra ir pra uma cavogada. Pra eu dar ela selado pra ela, guardar pra ela mesmo. Não só ir pra cavogada não, é pra ela mesmo. É pra ela mesmo. Pra toda cavogada ela tá participando. Ela não quer quase nada, né, nego? É, não. E eu vou dar. É o jeito, tem que ajeitar. Então já desce uma bis, né? É, de uma bis pra uma, um cavalo pra outra, um biseu pra outra e vai ajeitando. Tem que ajeitar. Ah, rapaz, o José Dio disse que se tivesse uma irmã ia ajeitar, era pra tudo, né? Quem quer tá aqui. Olha aqui, Gabriel Santos. Meu querido Arita, na Retif KG. O Arita morrendo de rir, lá na rua Novo Horizonte, em Cupira, Pernambuco. E o Robinho Pereira disse, o nego é desenrolado. O João Celestino disse, será que vai ter uma toada nessa manhã de chuva? Será, nego? Eu não sei que eu tô um pouco rouco, vou parar de beber, eu bebi demais. Tomei 10 latas de cana, quarta-feira, caí da moto, quase macabro todinho. Tá querendo acabar com a cana mesmo? Tá querendo acabar com a cana, mas ela ia acabando comigo mesmo. Tu sabe que a pitua é grande, né? É, a pitua é grande. Mas vamos ver se sai uma toalhazinha, né? Olha. Pelo menos alguma coisa. Ei. Deixei uma mulher ruim, desgraçada e ciumenta. Arangueira e balurenta que não gostava de mim. Nossa amor chegou ao fim, mas sempre eu me lembro dela. Bebo resgordando ela e até parece um castigo. Tudo que ela fez comigo, mas só gramado por ela. Não importa o que alguém me chame da apaixonado. Eu sou mesmo dominado, igualmente a mim não tem. Mulher arrumei mais de cem, mas só uma me marcou. E o orgulho ficou dentro do meu coração. Enche a cara de pivão só pensando em meu amor. E vai por aí, meu compadre. Eita, para quem está aí apaixonado, manhã de sábado, com chuva, hein, nego? Com chuva, quem estiver apaixonado pode pegar uma latinha, que hoje tem toada com força. Cabinho esquenta de todo jeito, né? E apoio. Esquenta as urelhas. E assim, ô mulher, você é linda, és a linda da malinda, igual a você não tem. És a flor que solta o cheiro, rainha desse vaqueiro, você só me faz o bem. Meu coração é só teu, já reconheci que eu, sem você não sou ninguém. Teu abraço me esquenta, teu cheiro me alimenta. Ô mulher querida amada, você é minha paixão, a deusa dessa canção. Estrela da minha estrada, valeu a lhe conhecer, que mulher como você, nem amando peita bala. É por aí, Nego do Gato. O Maurício Júnior disse que agora vai tomar uma, abriu os caminhos, viu, Nego? Vai tomar uma, meu padre Maurício, bota uma dose pra mim também, que eu tô querendo. Olha aí, Alex Pereira, meu querido Gerson Torres. E o José Nildo Ramos disse que o Nego tem que deixar a feira e ganhar os palcos. Tem que trabalhar, tem que trabalhar, Nego do Gato, tem que trabalhar. Foram agressivos os assuntos, sentado a meu respeito. O tempos que vivemos juntos, se for pro mim tá desfeito. Eu consultando o sentimento, descobri que o casamento da gente chegou ao fim. Nunca imaginei, escondia, a vida doce que eu queria, fosse mudar tanto assim. Foi amargo o que eu vivi, é na mente até agora. Não dá mais, eu decidi, hoje mesmo eu vá-me embora. Eu nunca encontrei razões, pra quebrar opiniões, e essa também eu não vou. Deixei de ser idiota, como a paciência esgota, a minha se esgotou. Você se casou pensando, que a casamento enricava. Eu também casei pensando, que você também me amava. O tempo passou ligeiro, não pude lhe dar dinheiro. Você não me amou tão bem, e somos os últimos culpados. E o maior prodigado, só nós dois e mais ninguém. E é por aí, por aí, por aí, meu culpado. Valeu, meu culpado. É desse jeito, o Neto tá lá no Rio de Janeiro, o Neto até chorar, chorou, vice-negra. Chorou, pode chorar, porque pode vir se embora, meu culpado. Se tiver, se morar aqui no Pernambuco, venha se embora. Porque eu vim, uma vez eu chorei em cima da mala lá. Juntei a mala no Festival de Rica e chorei, com vontade de vir embora para o Festival de Rica, e a firma não mandou embora. E eu posso até ir de novo pra lá. Agora eu tô ficando por aqui, vendendo um bezerrinho, vendendo um cavalo, vendendo uma moto, e vou mexendo. E quem quiser comprar gado num preço bom, pode procurar o Neto. Preço, prazo e paciência. Divido dez vezes no cartão. Olha, agora o Nego tem a maquineta, hein? Tem a maquininha aqui já. Já evoluiu, né, Nego? É, divido dez vezes no cartão aqui. Mas paga que nem percebe. Paga que nem percebe. Só tem que agradecer, obrigado, viu, Nego? Obrigado, meu patrão, obrigado, Campos. E um abraço pra todos os amigos meus que estão aí me vendo aí no YouTube, aí no Pernambuco, em São Paulo. Todo canto, todo o país por aí. Um abraço. É sucesso, e semana que vem é a feira, eu acho que é na sexta, né, Nego? A feira vai ser sexta-feira. E quando for domingo, nós temos torneio de prato, torneio de flecha de corrida, de jegue, duas motos, zero quilômetro. Oh, é? Lá em São Lázaro. Em São Lázaro. Vamos embora. Com muita banda boa pra nós nessa forró. E bora agarrar as meninas, né, Nego? E vamos embora. Agora, cuidado aí, viu? Cuidado com moderação. Eu acho que eu vou tirar o capacete da cabeça, não, que eu vou levar umas lapadas por lá, que é muita que vai pra lá. E com quatro da boca. Cuidado, hein, Nego? Eu vou ter um bocado de capacete o tempo todo lá no meio da festa. Olha aí, o Nego já disse que vai botar uma armadura e um capacete, porque vem porrada pela frente. Vem porrada pela frente. É desse jeito, pessoal. Vem porrada pela frente.